Olá tudo bom sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal DeFi tokens e criptomoedas da rede Bynes Smart Chain vamos lá para o nosso vídeo de hoje é multiverse tá o nome do nosso token que a gente lucrou e ainda tava em tendência de alta porque a gente preparou tudo para gravar na parte da manhã a gente não gravou já deixou tudo aqui no jeito e agora eu tô chegando aqui aqui para gravar já 16 né e 34 4 horas da tarde 4 e 34 aí da tarde segunda-feira dia 3 de outubro de 2022 tá a gente tinha preparado aqui tudo de manhã olha só o valor que a gente comprou né e o valor que a gente vendeu aqui hoje tá vamos lá 129 por cento de lucro a gente já tinha até marcado aqui aqui ó nossa entrada a saída tava dando 129 mas chegou bater até um pouco mais aqui ó vou tirar aqui agora vou subir aqui ó vou dar 250 por cento aí 250 e pouco por cento nessa correção que tá agora tá tá caindo estaria 177 tá então se a gente tivesse postado de manhã se tivesse visto esse vídeo de manhã e tivesse entrado mesmo assim já teria dado bom tá deixa eu voltar aqui ó tava em 129 só daqui E para qualquer parte Ming aqui essa é o meu eu quero achar ferrarra acho aí só daqui para cá eu darei a 50% só do momento que eu iria gravar o vídeo da parte da manhã para cá tá então tô aqui em um projetinho bem promissor tá o link tá abaixo aqui na descrição a gente vai deixar todos os links aqui da Pocoin tá você já pode clicar vem direto para esse da Pocoin e ele tá aqui você pode fazer o trader então pode clicar aqui e visualizar melhor aqui na BSC Scan ok você vai ver que ele já foi cadastrado aqui tem 5 mil holders 145 mil transações tá é tá o site aqui tá tudo cadastrado certinho Ok tá listado também no comic cap e aqui o site deles tá então aí é um metaverso né um sistema de gente não é sistema de metaverso e eles estão preparando aí uma plataforma gigante aí de NFT tá de marketplace de NFT tem o token normal e tem a parte do NFT deles tá então aí ó bastante coisinha bem bacana tá então aqui tá o site tá listado no comic cap aqui é na BSC Scan ó tem esse minuto para preencher uma página dessas com 25 resultados isso é muito bom tá porque demonstra a gente tá ali que tá tendo várias transações tá aqui ó mais de 145 mil transações né 145.800 transações é muito positivo Ok então lá tem 406 mil dólares de liquidez tô no gráfico de hora vou colocar no gráfico de dias tô no gráfico de dia só barra que deu aqui agora é hoje né aqui ó aqui ó ele nasceu dia 24 de dezembro Natal né 24 de dezembro 2021 hoje é 3 de outubro de 2022 ok então já vai fazer um ano aí tô que vim aí projeto bem bacana Ok então esse é o primeiro tá então todo dia a gente colocar fazer um vídeo com quatro sinais tá onde quatro basta você entrar em um né já disse repito aqui na empresa trabalha aí o Rafael Felipe somos três traders a gente foca aqui na empresa comprando e vendendo pouco geralmente da rede baile machem tá geralmente a gente analisa aí de 50 a 80 projetos todos os dias desses 80 a gente filtra ali e faz a nossa a nossa forte na nossa entrada entre 10 e 15 projetos esses 15 a gente filtra traz quatro aqui para vocês e desses quatro você pode filtrar ainda mais escolhendo somente um tá então se você entrar em um todo dia no final do mês você vai ter entrada em de 22 projetos tá desses 22 projetos provavelmente pelo menos 15 aí vai dar bom tá e os outros mesmo que que der ruim de repente você pede ali uma fraçãozinha né bem pouquinho você importante é mais ganhar do que perder tá é se você tiver o tempo para ficar aqui na frente do computador olhando gráfico ainda melhor se você não tiver ah não trabalho de segunda a sábado saio 5 horas da manhã de casa chegou 8 horas da dia a noite então tá você infelizmente vai ter comprar e não vai poder ficar olhando gráfico né você vai comprar e praticamente você vai rodar tá claro que todo dia a noite você chega olha ver como é que tá deu bom você vende logo tá não fica esperando ok ou dá só depois com o lucro que nem a gente faz aqui aqui coloca lá por exemplo né que nem esse daqui 129 por cento de lucro né digamos que a gente colocou aqui é quinhentos arredondar né mil dólares tá então de mil foi para dois mil duzentos e noventa né 2300 para a gente deixar ele vinte por cento né seria ali é 460 dólares tá antes deixei assim tô enrolando já que a gente já lucrou a gente realmente que ela roubar é de compra esquece ali o projeto daqui dois três cinco meses seis meses oito meses a gente vai olhar ver como é que tá tá a gente não tem tempo de estar olhando voltando retroagindo né e voltando nos toques que a gente comprou semana passada enfim porque a gente tem que olhar daqui por diante senão a gente não consegue olhar 80 projetos hoje você acaba perdendo tempo tempo olhando a gente já entrou como é que tá enfim então prefere abrir mão né a gente não fica olhando é muito pouco para analisar não tem como analisar tudo tá mas é essa é a nossa maneira de trabalhar ok então primeiro tá aqui o segundo esse lit né l e t tá 88 mil mais 37 mil dólares aqui a média de 130 mil do dólar de liquidez tá liquidezinha bem bacana um toque aí que nasceu aqui ó dia 5 de fevereiro de 2021 muito mais de um ano né e agora ele tá dando uma ressuscitada aqui ó já deu até uma subidinha boa aí logo de manhã tava aqui embaixo tá tá batendo aqui a 74 centavos de dólar agora bateu aqui ó chegou a bater um dólar corrigiu e agora tá 94 centavos de dólar tá mas é um projetinho bem bacana vale a pena a pena você ficar de olho vou colocar aqui no gráfico de horas tá aqui ó tá subindo já tinha bem bacana vou copiar o link vou deixar aqui abaixo na descrição também aí a decisão a sua tá então quatro projetos você analisa é principalmente um não precisa entrar nos quatro ok vamos para o terceiro esse fome tá é esse esse projeto a gente já tem entrou nele é muito tempo atrás tá não lembro se a gente fez um vídeo ou não mas enfim tem 246 mil dólares de liquidez a liquidez bem bem sólida né bem bacana estou que nasceu aqui ó dia 25 de abril desse ano tá depois de várias quedas aí corrigidas tá agora parece que ele tá dando ali uma uma tendência de alta tá então é o link também a gente vai deixar aqui abaixo na descrição esse daqui é o terceiro o projeto tá 246 mil dólar de liquidez a liquidez bem bacana lembrando também ele tá em outras extensão de listado no formato de cap no coin gape tá então vale a pena aí você ficar de olho ok então ó primeiro sem taxa o segundo o terceiro vamos para o quarto aqui também sem taxa tá 78 mil 830 dólar de liquidez tá aqui ó ele deu uma é um popzinho aqui estou aqui que a gente também entrou tá aqui a gente não fez um vídeo desse daqui não fez o outro a gente tem que fazer de um de outro tem que ficar ali a capa né sempre entra um como principal tá tá aqui ó tô no gráfico de horas vou colocar no gráfico de dias então tô que aí ó que nasceu ele veio de um lançamento justo no dia 15 de setembro 2021 acabou de fazer aí um mês tem mais de um mês né é um projetinho bem bacana sólido tá então projetos assim que tem mais de um ano praticamente geralmente são projetos bons tá claro que tem que analisar filtrar enfim ok se você quer aprender a filtrar tem um curso que tá aqui abaixo aqui na descrição da descrição tá não tem um curso aqui tem nosso telegram que tá aqui na capa do vídeo então aqui abaixo ficou vai telegram lá você pergunta é você é nos chama né e qual é o curso que você quer focado em que né as cursos aqui são vídeos né então geralmente aí de 50 minutos a uma hora e meia um vídeo ensinando a analisar cada projeto tá aí quero trabalhar com mercado futuro então vídeo de uma hora e meia também focado não são vídeos é são os focados tá por um valor até bem 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 bacana tá 30 dólares apenas tá você já adquirir curso desse você faz você aprende que no outro dia você já tá ali operando trabalhando e ir nesse mercado tentando ganhar dinheiro né pode dizer que você vai ganhar que aí não sei que que você é como que você vai fazer cada cada entrada sua né mas vamos lá é esse esse mostrei feito quem tá lá em é 78 mil dólar de liquidez para já tinha bem bacana tá dando uma corrigida agora vale a pena você ficar de olho projeto de hoje de manhã tava aqui ó ó mas ontem né isso dia dois tava dois centavos de dólar bateu ontem mesmo cinco centavos de dólar hoje tá corrigindo tá aqui em dois e e aqui também o link vai estar aqui abaixo da descrição ok então são quatro projetos um dois três quatro projetos aí sem taxas tá a gente já lançou pessoal nosso site aqui ó prevenda.farns para você quer criar um um projeto um projeto um projeto né um contrato aqui a gente vai ter ainda essa semana até sábado agora vai ter um botão aqui ó criar token tá você vai clicar aqui vai criar seu token se você tem um token quer fazer um lançamento justo você pode vir aqui ó vai pegar o contrato do seu token contrato aqui e vai fazer uma pré-venda aqui do seu projeto tá aqui ó você vai colocar aqui já vai tentar carregar as informações fazendo aqui que eu não possuo no youtube se eu possuir se ia dar aqui as opções também criar uma pré-venda daquele meu projeto tá aqui você pode criar uma pré-venda e é o pessoal tá gostando bastante porque tem um valor um valor bem pequeno tá é apenas cinco dólares tá os cinco dólares você tem três serviços em um primeiro que você cria essa pré-venda segundo é que é lançado é a liquidez dentro do do contrato de LP da porque então eu teria que pagar lá também aqui você já faz tudo no serviço só e trancar sua liquidez que você teria que pagar para trancar sua liquidez aqui não já fazer ali tudo incluso por apenas cinco dólares ok pessoal então sem mais delonga muito obrigado deixe o like se inscreve no canal marcando para receber as notificações tá se quiser criar uma pré-venda basta criar por aqui tá a gente fez isso daqui com todo carinho aí para vocês e basta você desfluir tá então colocou aqui eu fiz um vídeo tem um vídeo aqui demonstrando como é que faz mas eu vou resumir né você coloca aqui o contrato já puxa as informações é você vai colocar o site telegram e twitter você vai falar qual o par que vai valer essa moeda a dólar quanto que vai valer aqui o seu seu toque a 0,0,01 centavo de dólar 0001 centavo de dólar a quantidade que você quer disponibilizar vai dizer que eu não tenho a quantidade porque eu não tenho mesmo né eu vou colocar aqui ó é um milhão e meio né quanto dia você quer bloquear a liquidez a 60 dias e o lançamento do seu toque vai ser quando vai ser dia 8 que é sábado 4 47 da tarde vai habilitar clicar aqui o botão se criar só não tá habilitado porque eu não tenho tudo tá se tivesse iria clicar aqui é criar minha pré-venda vamos no dia e na hora vai ser lançado ali o seu projetinho ok pessoal então sem mais delonga muito obrigado deixa o like se inscreve no canal marco se lembra receber as notificações e até o próximo vídeo aí que é amanhã fui e aí